Santiago Santiago Pa Capo Verde Gu'orguglio di ferito Santiago Poco in Paraomi Branco, copretto Poco in Guenta D'Odde Scrappatura Poco in Paraí Poco in Paraí Cultura Anto Pico Antônio E o da chassa que é do Ribanho Pão conserva pra praia Santa Maria Pando contra o rio de Dona e Flá Na tempos antigos, porto baixo só coluxo Porto riba só taberno, na beia só tabu Só de enchar a fazenda, quando é de Dona de Abai Anto Pico Antônio E o da chassa que é do Ribanho Pão conserva pra praia Santa Maria Pra uma barba de God Na banhar nasce a gourmet flã Tem bem de medo, já pinha temor Tinha penta piogas, já maracobaro Que fora a voz, mamãe, na viscosa Por o caso, é um canê do Noguén Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal